Mensagem para um dia melhor Um preso condenado a pena de morte estava aguardando a sua execução Quando lembrou que poderia ter direito a um último desejo, um último pedido Ele pediu e foi atendido Na ocasião ele solicitou apenas papel e lápis E após escrever por vários minutos, o condenado chamou o guarda prisional E pediu que a carta fosse entregue ao seu pai, ao seu pai biológico A carta dizia assim Pai, olha se houvesse mais justiça nesse mundo Seríamos os dois executados e não apenas eu Desculpa de dizer, mas o senhor tem uma parcela de culpa muito grande pelo que eu me tornei Lembra quando eu roubei e levei para casa a bicicleta de um menino da minha idade? Eu tinha 12 anos apenas Você me ajudou a esconder a bicicleta para que minha mãe não soubesse Para que minha mãe não descobrisse Lembra quando eu roubei dinheiro da carteira do vizinho? Você foi comigo gastar lá no centro comercial? Tudo bem que a gente era pobre, mas ao invés disso você poderia ter me ensinado a devolver esse dinheiro Lembra quando você discutiu com a minha mãe e ela foi embora? Ela só queria me corrigir por eu ter roubado no resultado final do curso que eu acabei sendo expulso Pai, eu era só uma criança Pouco tempo depois tornei-me um adolescente problemático E agora sou um homem bastante mal formado Olha onde estou Pai, eu era apenas uma criança que precisava de educação De correção E não da sua aprovação Foram tantas coisas que eu fiz E você me acobertava Hoje vejo que a única coisa que você precisava fazer Era me corrigir Me orientar Me ajudar Me ajudar a crescer sendo uma pessoa boa, uma pessoa melhor Nem que eu tivesse que apanhar com a tua cinta de couro ou a varinha da minha mãe Aquela que a minha mãe pegava e você segurava o braço dela para ela não me bater Querendo facilitar para mim, você me tirou do bom caminho Mas mesmo assim Eu te perdoo Assinado Seu filho condenado Pense nisso, viu? Na hora de educar Orientar Ajudar 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 As suas crianças Seus adolescentes A serem pessoas do bem Pense nisso na hora da educação que você dá Em casa Aquilo que você oferece de melhor Se você pensar nisso hoje Vai evitar uma frustração muito grande lá no futuro Bom dia pra você Bom dia pra você Bom dia pra você